teste de qualidade 1915 mapa do Golfo Pérsico ainda há uma luz aqui na pista 1915 mapa do Golfo Pérsico 1915 dá para ver lá o horizonte a pista aqui 1915 ainda dá para ver a pista aqui tá tão escuro não tem muita luz aqui é realmente é muita luz vai ver se vai ver com o algoritmo do YouTube de tá se você falar outra coisa né ó YouTube aqui tá cheio de luz viu ó tá cheio de luz vamos ver o tanto que o algoritmo do YouTube é inteligente YouTube aqui ó tá cheio de luz ó cheio de luz testando o tanto de luz que tem aqui é mas você tá engraçado quando vê esse vídeo